Alguns chegaram protegidos por batedores, mas a grande maioria veio assim, caminhando. Entre os brasileiros em Brasília, estavam os paulistas. A esperança venceu o medo! A gente queria fazer uma homenagem aqui no dia da posse ao presidente eleito Lula. Então, um grupo de amigos que trabalha com transportes em São Paulo, decidimos confeccionar essa bandeira, que mede 720 metros quadrados, pesa 150 quilos e custou 5 mil reais para ser feita. Homenagem era o que todos queriam prestar ao operário-presidente, mas esta foi especial, a bandeira do sindicato onde tudo começou. Depois de mais de 17 horas de viagem, o pessoal que veio em dois ônibus lá do ABC, companheiros metalúrgicos do novo presidente, chegaram à esplanada dos ministérios. O grupo fazia tanta festa que a polícia até abriu uma exceção e deixou eles passarem por um lugar onde só veículos autorizados poderiam passar. A emoção de chegar aqui na esplanada dos ministérios com esse bandeirão aqui do ABC. Cara, não tenho nem palavras, nem palavras. É tudo, é 23 anos de luta, 23 anos de batalha. Nós conseguimos e vamos mudar esse país, vamos mudar esse país. Vamos mudar, se Deus quiser. No megafone, o protesto veio da cidade que perdeu o prefeito do mesmo partido de Lula. Olá, meu amigo, que foi assassinado na minha cidade de Campinas. Estamos aqui para contestar, para protestar esta inviabilidade. Estes jovens da grande São Paulo trabalharam na campanha e vieram ver de perto a posse do presidente que ajudaram a eleger. A gente fica realizado, muito contente e arrepiado de ter feito e de ter curtido esse momento que é o momento histórico do nosso país.